A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Meu irmão, minha irmã, é uma alegria chegar até vocês neste programa que te ajuda a encontrar fontes de espiritualidade cristã e fazer com que a nossa missão de cristãos e cristãs seja sempre sinal de vida e esperança. Nós vivemos um tempo especial e também um tempo litúrgico, é o tempo da quaresma. E no programa semanal nós queremos trazer até você alguns momentos de reflexão onde a vivência nossa como cristãos, leigos, batizados possamos todos e todas ir ao encontro de Jesus, o ressuscitado. Mas o tempo da quaresma tem uma característica muito especial para cada um, para cada uma de nós. Sobretudo para nós católicos, ele nos insere num contexto bastante grande de cultivo da nossa espiritualidade cristã. E hoje, nesta edição semanal do programa, nós recebemos com muita gratidão o padre Marcos, que está aqui e ele vai fazer sua breve apresentação, mas vai nos ajudar a olhar este itinerário pascal, que é o tempo da quaresma. Bem-vindo, padre Marcos. Obrigado, Fabián. Saudação a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação, uma alegria compartilhar este momento com todos aqueles que estão nos acompanhando. Um momento de fé. E o momento de fé no tempo quaresmal, padre Marcos, eu acho que ele tem uma característica toda especial, né? O que significa para nós, cristãos, mas também católicos, esse tempo da quaresma, um tempo litúrgico forte? O número 40 na Bíblia é um dos mais simbólicos, um dos mais antigos. O povo de Deus, com a liderança de Moisés, caminhou 40 anos no deserto. Foi uma grande peregrinação à espera do cumprimento das promessas de Deus. O profeta Elias também faz o seu momento de retiro de 40 dias na montanha, até ouvir a voz de Deus. Jesus nos dá o grande exemplo, porque ele também no deserto permanece esse mesmo período, enfrentando as tentações, e daí ele vai começar o seu ministério público. Vai chamar os primeiros discípulos, as primeiras discípulas, para justamente anunciar o que se concentra nesse período quaresmal. A conversão, a vida nova, o anúncio da boa notícia, de nova esperança. E a palavra-chave que a igreja colhe, a igreja no Brasil nesse tempo, é o estímulo à fraternidade. É um dos momentos, atitudes, testemunhos mais fortes da quaresma. É tornarmos-nos pessoas mais humanas, como Jesus nos ensinou. Veja só, fraternidade, frater, irmãos, irmãs. Padre Marcos, quais são os, podemos assim dizer, os exercícios espirituais que nós podemos praticar nesse tempo quaresmal? Fabiã e queridos amigos, amigas, são os três pilares da quaresma, já desde a antiguidade. A prática do jejum, do alimento e das palavras, das atitudes, não só deixar de comer, mas deixar de proferir o mal. A prática mais intensa dos momentos de oração, de espiritualidade, esse momento aqui, por exemplo, é muito oportuno. E é claro, a prática da esmola, que nós chamamos caridade, fazer o bem aos irmãos. A quaresma nos leva a nos reconectarmos mais profundamente conosco mesmos, com Deus e com a comunidade humana que nos cerca, com os cristãos, os não cristãos e também com toda a criação. Jejum, esmola e caridade. Esse tripé. Você, no início da sua fala, recordou, acho que vamos retomar porque é muito importante. De que forma jejuar hoje? Quais são as formas de jejuar? Exato. Fabiã, Jesus, no momento de discussão com os fariseus e os mestres da lei, porque Jesus havia se criticado por estes, porque diziam que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, sem lavar. Havia uma série de rituais litúrgicos, religiosos. E Jesus disse, não é o que entra na pessoa que a contamina, mas o que sai do seu coração. Tem aquela frase muito bonita de Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o nosso jejum da carne, para quem tem esse costume na quaresma, ou mesmo o ano todo, se a pessoa já não come carne, mas faz o jejum de um alimento, de uma bebida que gera sacrifício. Sacrifício significa ato sagrado. Mas esse jejum deve estar ligado, de forma inseparável, do nosso modo de ser. Porque o jejum não é uma prática simplesmente individual. Ela reflete a ligação comunitária que nós temos uns com os outros. O jejum está nos ouvidos, o que ouvimos, nos olhos, o que vemos, na boca, o que falamos, e no coração, o que sentimos. Então, são dimensões inseparáveis do mesmo jejum, da mesma prática cristã. Não é só deixar de se alimentar do próprio alimento, da carne, como a gente costuma falar. Exatamente. Mas são crescimentos que a gente, ao longo dos anos, vai aprendendo, Padre Marcos, nas nossas comunidades, na nossa vivência cristã. não deixar de fazer o jejum do alimento, mas alicerçado na prática da conversão interior. Eu observava, agora pelas redes sociais, muitas pessoas diziam, ó, eu vou fazer o jejum nas redes sociais, né? Também, também, porque tem pessoas que são dependentes de muitas coisas, e o jejum é isso, é deixar de fazer algo que vai fazer falta. É a dimensão quaresmal da cruz, portanto, é fazer o verdadeiro sacrifício. Eu não digo suprir, não é? Esta falta que faz com que o ser humano deixe aquele sacrifício de lado, mas o próximo espaço, o jejum para a caridade. Como é que a gente pode olhar isso? Ali em nossa comunidade, como eu trabalho, agora, como paroco da catedral, nós fazemos muitas campanhas e um trabalho social permanente, junto aos vulneráveis, aos mais empobrecidos, de fato, de quem precisa. Ali na comunidade de São Cristóvão, tem um grupo há décadas, e me chamou atenção, nos últimos dias, logo antes da caresma, que um benfeitor levou ali na secretaria da catedral doze cestas básicas. e ele disse, encaminhe para quem precisa, mas eu quero saber o nome dessas pessoas e onde elas moram. E é justamente isso, o jejum se revela na caridade com aqueles que precisam. Impressionante é que quem vem nos buscar, quem vem bater a porta da catedral, foram os que realmente estavam precisando, passando necessidade. os catadores, por exemplo, que trabalham, que não pedem esmola, mas precisam do auxílio. Então, a gente privilegiou essas pessoas e suas famílias. Realmente, este itinerário quaresmal que nos leva a celebrar Jesus, o ressuscitado, daqui a algumas semanas, não é? Na Semana Santa. E o padre Marcos dizia, nós temos muitas campanhas e historicamente no período da quaresma, há 60 anos, a Igreja do Brasil realiza a campanha da fraternidade. A primeira vez que foi assumida pela CNBB foi em 1964. 1964. Um tempo bonito também na história da Igreja que vivíamos em 1964, o tempo do... Começou aí a ditadura militar, inclusive. A ditadura militar, o tempo do Estado. E a Igreja em Roma celebrava? Estávamos aí no Conselho Vaticano II, que foi... durou quatro anos. Quatro anos. a 1965. Então, veja só. E essa inspiração de Dom Eugênio Araújo Salles? Juntamente com Dom Hélder. Com Dom Hélder de Barros Câmara. Então, iniciou no Brasil essa campanha. Exatamente. Começou em 1961 com três dioceses do Rio Grande do Norte. E depois, mais dioceses ali da região assumiram e logo em seguida todos os bispos do Brasil abraçaram um tema que levasse a prática eficaz da fé cristã por meio da caridade fraterna. Veja só. Prezado telespectador, estamos agora nesse tempo quaresmal acabamos de falar da campanha. E tradicionalmente em nossa vida eclesial temos muitas campanhas, Padre Marcos. A campanha da evangelização, a campanha missionária, a campanha da fraternidade. Temos muitas. Muitas campanhas que nos ajudam a enriquecer a nossa vivência em comunidade. logo nós voltaremos a falar do tema, lema e objetivos da campanha deste ano. Pode dizer para nós só, Padre Marcos, qual é o tema e lema? O tema desse ano sempre é fraternidade e alguma coisa. Portanto, esse ano de 2024 fraternidade e amizade social. E o lema é a palavra de Jesus do Evangelho de São Mateus. Vós sois todos irmãos e irmãs. Voltamos em seguida. Vós sois prezado telespectador, meu irmão e irmã, nós estamos hoje olhando para a campanha da fraternidade. São 60 anos de uma dinâmica de evangelização e de ser evangelizado a partir do convite do Episcopado brasileiro. E o Padre Marcos dizia, o tema e o lema vamos recordar agora no segundo bloco? Exatamente, Fabián, queridos amigos, amigas, esse ano a Igreja no Brasil trata o tema da fraternidade e da amizade social, que já é um conceito que vem lá desde os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, e o lema tirado do Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz aos discípulos e discípulos, vós sois todos irmãos e irmãs. Fraternidade, há pouco nós vivíamos, o tempo da quaresma nos ajuda a ser mais fraternos, irmãos e irmãs, uns dos outros, umas das outras. E amizade social, o que você tem a nos dizer, Padre Marcos? De que forma a gente pode cultivar nos dias de hoje amizade social e fraternidade? São palavras belíssimas que neste ano, oportunamente, elas se ligam de maneira inseparável. A palavra amizade é derivada da palavra amor e ninguém vive sem boas e verdadeiras amizades. Nós precisamos para sermos pessoas cristãs e antes disso pessoas humanas equilibradas, felizes, relacionáveis, capazes de enfrentar as dificuldades da vida, nós precisamos do apoio, do suporte das outras pessoas que são amigos e amigas, irmãos e irmãs, pela fé, pela comunidade, pela família, pela sociedade em que vivemos. O livro do Eclesiástico diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Que expressão belíssima. Bonito, né? Mas a amizade que a igreja propõe é verdadeira, sólida, comprometida. Jesus disse aos apóstolos no evangelho de São João, eu não chamo mais a vocês de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu pai. Daqui a algumas semanas nós vamos celebrar esse evangelho, né? Exatamente. No dia do Lava Pés. Fraternidade e amizade social é o tema da nossa campanha da fraternidade. inspirada aonde? Cada ano os bispos do Brasil já com antecedência eles escolhem um tema de grande importância. Este ano é no Brasil e no mundo, porque o tema da amizade leva a tolerância, ao diálogo, a consenso, a valores que são bíblicos, religiosos, cristãos, mas que são humanitários. Porque o que nós temos percebido? Todos nós vivemos essa realidade nos últimos tempos, Fabián e queridos irmãos e irmãs. Ao mesmo tempo em que estamos conectados com o mundo, corremos o risco de estarmos isolados uns dos outros. Não é raro ver grupos de pessoas que estão próximas fisicamente, mas cada um olhando para uma telinha, conectado com os que estão longe e ausente dos que estão próximos. Quantas famílias passam por essa dificuldade? A falta do diálogo, do olhar, da escuta, ou mesmo da presença silenciosa do estar juntos. Quantas polarizações e extremismos nós vemos no campo da educação, da economia, da política e a campanha da fraternidade nos leva a esse caminho de conversão que é constante e este ano com mais intensidade. O outro pensa diferente de mim. Então, por que não respeitá-lo? Esse é o caminho mais humano, mais cristão, mais divino, por assim dizer. E a grande tendência nos tempos atuais é o diferente precisa ser anulado, omitido, isolado, cancelado. Como nós precisamos aprofundar estes temas dos novos relacionamentos? A igreja no Brasil elogia muitos meios de comunicação e internet como estamos agora porque nos leva a estarmos em comunhão fraterna, em diálogo. Mas precisamos vencer, é claro, as tentações desse meio que nos levam ao isolamento e ao ódio digital. É uma conexão digital que nos leva ao Cristo mas que nos aproxima dos irmãos e irmãs. Tem que ser esse o caminho. A amizade social brota disso. Recordava um pouco do Evangelho de Mateus? Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós sois todos irmãos. De que forma a gente pode viver intensamente isso nesse tempo quaresmal? A palavra que vem da internet inclusive e vem dos estudos sociológicos e vem também do judaísmo, do cristianismo formar redes e para nós cristãos formar comunidade. Ser presença solidária. Não ser apenas uma visita de passagem mas criar novas relações. Sair da nossa indiferença, do nosso individualismo e olharmos com mais carinho para as outras pessoas. Todos nós nos preocupamos com o nosso bem-estar pessoal, individual. É um direito, é necessário. Mas o Evangelho de Jesus nos leva a essa abertura aos outros. Cuidar uns dos outros. Veja só, tema e lema constituiu o programa de hoje. Daqui a algumas semanas nós temos também a coleta da solidariedade, é isso? Isso, exatamente, Fabiá. Para que serve? Todos os anos a CNBB faz essa campanha da fraternidade e no domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Uma semana, portanto, antes da Páscoa, todas as nossas comunidades cristãs, aquelas ofertas na hora da missa, elas são recolhidas, enviadas para a CNBB que tem, então, uma série de programas sociais em todas as dioceses do Brasil. Uma parte vai para a CNBB, 60%, e 40% fica em cada diocese, que vai também localmente trabalhar projetos sociais que visam aquele tema especial. O ano passado, por exemplo, foi o combate à fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quanta coisa bonita foi feita de ação social com essa campanha financeira, a doação generosa dos nossos fiéis. Então, é muito importante que a pessoa se prepare, porque naquele domingo, a sua doação financeira, quem sabe vai ajudar alguém que está lá no sertão baiano, está lá nas margens do Rio Amazonas, está muito longe, e também localmente nós vamos ajudar situações vulneráveis nas periferias aqui da nossa diocese. Esse é o fundo de solidariedade? O fundo na diocese é o fundo diocesano de solidariedade, e no Brasil é o fundo nacional de solidariedade. Olha só, que bonito. Padre Marcos, para nós, povo serrano, para nós, diocese de lajes, qual é o caminho que a gente se encontra, especialmente agora, no tempo da quaresma? nós temos vários espaços, os nossos ministérios, pastorais, movimentos, os nossos grupos de família que, acredito, mais intensamente se reúnem nesse período, que sofreram, assim, uma grande crise com a pandemia. Ainda estamos nos rearticulando, nos recuperando. E as nossas assembleias, as nossas comunidades dominicais ao redor da palavra e da eucaristia, presididas por leigos, pelos diáconos permanentes, pelos presbíteros e, ocasionalmente, é claro, pelo nosso bispo diocesano. Esses espaços de comunhão e, é claro, a família, a igreja doméstica, a família precisa se converter, precisa se amar, se entreolhar, conversar, dialogar, viver o perdão e a misericórdia. Sem o perdão e misericórdia, nós não vamos conseguir fazer uma boa quaresma e a campanha da fraternidade pode parecer muito bonita, mas ela vai ser mais um conceito, mais uma informação. Nós precisamos do perdão e da misericórdia para ouvirmos a boa notícia de Jesus. Nós estamos falando a você, empresário telespectador, hoje, deste tema bonito. que a campanha da fraternidade deste ano, na sua sexagésima edição, traz para nós, não é esta novidade, mas é recuperar esses valores evangélicos, da amizade social, como você mesmo dizia, coisa que não vem de hoje. Exatamente. Vem da antiguidade, vem dos tempos bíblicos, dos nossos ascendentes, a tradição judaica e a grande boa notícia de Jesus. Que bom se conseguíssemos dar passos nesse caminho da fraternidade global, universal. Mas nós precisamos superar muitas barreiras, muitas fronteiras, muitos preconceitos que a própria comunidade humana vai erguendo, impondo. desconstruir muros para construir pontes não é uma tarefa fácil. O Papa Francisco enviou uma mensagem riquíssima. Como desde a origem da campanha, todos os papas, desde Paulo VI. Inclusive, é bom lembrar, Fabián, queridos amigos, que a inspiração para a campanha da fraternidade deste ano vem da encíclica, uma das encíclicas do Papa Francisco, Fratelli Tutti, título italiano, que significa justamente isso. Todos os irmãos. Valeria a pena ler esta encíclica do Papa Francisco. Todos os irmãos. Veja só, quanta riqueza que esse programa te ajuda, apresado irmão, irmã, na sua vivência pessoal, familiar e comunitária, a caminhar nessa perspectiva pascal, de não ficar na cruz, mas de celebrar a ressurreição com gestos concretos, não é? Exatamente. com gestos concretos. Padre Marcos deixa a sua mensagem quaresmal e vamos pedir invocar a bênção de Deus sobre todos os nossos pesados telespectadores. Muito bem, Fabián, queridos irmãos e irmãs, supliquemos que a graça do Deus de amor, de misericórdia esteja e permaneça em nossos corações, em nossas casas, famílias, comunidades. Aproveitemos este tempo quaresmal, que é o tempo da graça, da purificação, da iluminação, para que passemos a um novo momento de vida, que a conversão que brota do íntimo do nosso interior, faça de nós pessoas mais humanas, mais confiantes, mais sensíveis ao sofrimento alheio humano e que a padroeira de nossa diocese, a mãe de Jesus e nossa mãe, nossa senhora dos prazeres, companheiros de caminhada, interceda para que sejamos fiéis discípulos e discípulas do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Acompanhamos o momento de bênção agora no nosso programa. Suplicamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção, a sua proteção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado Padre Marcos pela sua presença, obrigado a você pela audiência. Nos encontramos na próxima semana no programa Momento de Fé. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Momento de Fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV